E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Resolvido em fazer um test aqui das minhas canetas verdes, gente, eu tava vendo a quantidade de coisa verde que eu tenho e que eu vou me, né, vou desapegar de algumas coisas, eu aproveito esse vídeo pra dizer, pra vocês darem uma passadinha lá na Shopee, que algumas aqui vai pra Shopee, vou ficar só com realmente o que realmente são cores diferentes, tá? Não vou ficar com nada repetido, porque não vale a pena, né, gente? Não vou ficar com coisa que... Esse é o problema da gente comprar tanta coisa e no final a gente acaba ficando com um monte de coisa igual. Eu vou começar com as coisas novas, que essas daqui é só pra mostrar pra vocês mesmo, porque eu não vou me desfazer dela, porque eu acabei de comprar. É da Estabilo, são duas cores novas, ó, 8834 e 8837. Então, são tons de verde aqui, diferente. Gente, eu vou fazer assim, depois eu dou o zoom, tá bom? Então, vamos começar. É, Estabilo com S. Vou colocar aqui bem grande, ó. 8837. Pra vocês verem que realmente são cores... Diferentes. 88, barra 34. São cores novas. Então, daqui, gente, eu tenho esse verde, esses três tons de verde aqui. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessas canetas, mas tem umas que eu tenho cores iguais, então eu vou... Eu não sei se eu vou me desfazer dessas, ou se eu vou... Mas é provável que eu vou me desfazer das Estabilos, porque entre Estabilo e essa, eu prefiro essa daqui. Porque essa aqui, ela tem uma ponta mais arredondada, certo? Quando você... Se você escrever assim, ou se você escrever assim, ela é mais redondinha. Então, eu prefiro essa. Uma... Uma pete. Então, são... Três tons de verde diferente, tá? E vamos lá. Deixa eu... Agora eu vou mostrar aqui, ó. Estabilo. Essa daqui, gente, eu comprei bem no comecinho, mas, assim, eu nunca gostei muito dessas canetas. Ela tá bem nova, eu não usei... Acho que eu mal usei. É a 6813. E essa daqui é a 8813, que é a ponta fina, né? E a da ponta grossa. E aí eu vou fazer aqui pra vocês. Estabilo. Estabilo. 8813. Eu tenho um vídeo no canal já aqui, há um tempo atrás, onde eu mostro tudo que eu tinha de caneta verde, de caneta rosa, de caneta roxa. E muita coisa já se foi, muita coisa ainda tá aqui. E aí eu vou refazer alguns vídeos e mostrar pra vocês. Então, durante essa semana, fica dando uma olhadinha no canal que eu vou voltando e mostrando pra vocês, tá? Eu tenho essa aqui. Eu acho que eu tinha essa de ponta grossa, gente. Só não sei onde tá. Deve tá nas coisas da Shopee pra vender. Eu acho. Essa daqui é a 8851. A letra tá muito horrorosa. Mas é porque eu tô fazendo bem grandão aqui pra vocês verem. Então, ó. De Estabilo, ó. São essas daqui. Eu também tenho essas duas aqui. Que, gente, ó. Estão cheias. Novas, novas. E são canetas, gente, que eu não tô usando. Não tô usando. São ruins? Não são ruins. É unibauro. Não são, gente. Mas são canetas que eu não tô usando, sabe? Então... Aqui é como se fosse a neon. Ó. São novas. Tá cheinha. Tudo ok. Tudo funcionando. Vocês sabem que eu não vendo nada acabado. Também tem um S, ó. que tá cheíssima. Não sou muito fã dessa caneta. Não sei. Comprei, mas usei Pop Low. Isso aqui é a Metallica. Não sei, gente. Às vezes eu quero ficar com ela. Às vezes eu quero desapegar. Essa daqui é nova. É uma caneta 0.8 da Stedler. E essa caneta, sim, eu gostei bastante. Ó. Esta é de Teler. E assim? E assim. 0.8. Eu acho muito bonita essa cor. Mas vocês vão perceber que a Estabilo é igual. Então, daqui a pouco eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Essa daqui também é da Stedler. Só que ela é da ponta grossa. Então, esta é de de Teler. Essa daqui eu acho que é 1.0 o tamanho. Que a pontinha é mais grossinha. O que muda nelas, o corpo é igual. Ó. O muda é só a tampa. E a ponta, claro, né? Que a tampa é... Deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó. O que muda realmente é só a tampinha, tá? Até pra não confundir no estojo, né? A única verde que eu tenho da Emult. Emult. Essa daqui é a SY6. São muito boas essas canetas. Essa aqui, gente, é daquele kitzinho. Tá? Tá tudo funcionando. Eu vou botar aqui só o WISH. Olha a ponta. na ponta bem agulha. Deixa eu mostrar como é que ela é por dentro, ó, gente. Tá cheíssima. E funcionando, claro, né? Então, esse aqui é um verde mais escuro. Esse aqui é um verde mais claro. Deixa eu aproveitar pra mostrar. ó, tá? Tá tudo ok. Ignore minhas unhas. Tô tentando deixar crescer. Mais uma vez, eu passei um negócio aqui, tipo uma base que fala que é pra unha ficar forte, não sei o quê. Enfim, não sei se vai funcionar. E a SYS, que eu gosto muito dessas canetas. Ela tem uma pontinha mais grossinha. SYS com glitter. E a pontinha mais grossa. E essa aqui, gente, é aquela que você passa também no papel preto. Eu já fiz pen-teste aqui no canal. Tem vídeo aqui no canal. Ela tá cheinha, eu não usei. Mas que eu usei, sei lá, algumas vezes. Ela é verde, mas no papel fica verde com azul. Então, ela é verde com azul. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Estabilo. Ó, essa mapa de aqui. Essas três são cores bem diferentes. Mas essa se assemelha muito a essa. Eu vou já fazer o pen-teste pertinho pra vocês. Ó, essas duas Uniball, gente, sério, a Neon pra pastel, tem que passar a moto, né? Eu não vejo tanta diferença assim. Essa daqui pra essa também. Eu acho que eu vou ficar só com a 08, eu não vou ficar com a 1.0. Mas é legal pra fazer títulos, né, aquele título maiorzinho. A Poplum, da Wish, da Sis. E aqui, gente, ó, essa está aberta. Deixa eu fazer bem aqui. A 8813. 8813. Essa aqui da Mápede e essa daqui. eu acho que é essa aqui que vai ser mais parecida com a Estabilo. Ó. Olha só. Muda, porque essa ponta é 0.4 e aqui é 0.8. então a ponta ela vai me dar. Mas a cor, gente, ó, a ponta realmente mais grossa, então. Mas é tão parecido. Se eu escrever uma frase com essa ou com essa, eu só vou saber a diferença porque ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Mas, sério. Então, assim, tem muita caneta, mas que eu vou realmente desapegar por conta disso, dessas cores tão parecidas. ó, essa daqui com essa. Ó, gente, a diferença é muito, muito pequena. Mínima, mínima. Então, sério, eu vou desapegar com certeza dessas. Essa neon aqui que vai. Essa aqui lembra muito essa da Mápede, ó. Ó. Estabilo. E essa daqui. Olha isso. Certo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver por conta da luz, mas é muito, tá? Deixa eu mostrar aqui atrás. Isso aqui é só de pen test, tá, gente? Ó. Só pra mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é uma sulfite, né? Então, gente, provável, assim, ó, que essas aqui, essas aqui não quero mais. Essas, acho que essa também, então, acho que essas da Estabilo vai pra Shopee, essas daqui também, a Poplol, tá novíssima. E também tava pensando em me desfazer dessa, não sei ainda. Eu acho ela muito parecida com essa. São muito parecidas, sabe? Não sei. mas, de antemão, já vou adiantando aqui essas daqui, com certeza, e eu vou ficar com essas daqui. Mas, vocês sabem, né? Eu sempre mudo e sempre coloco lá na lojinha. Enfim, vai ficar assim, tá? Eu não tô muito gostando dessas, mas eu vou fazer um teste essa semana, vocês sabem que eu sempre tô trocando de estojo, sempre usando algumas canetas, mas essas daqui eu acho que realmente vai, tá certo? e essas daqui é que eu vou ficar. Então, vocês vão vendo aí durante os outros vídeos. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, é ter cautela em algo que comprar, porque realmente a gente começa a comprar é muito caneta verde, gente, não tem necessidade, não tem. então é isso, um grande beijo e tchau!